Hoje na quarta reportagem da série especial sobre as mulheres, vamos conhecer a rotina de três atletas. São brasileiras que se destacam em suas modalidades e na história de vida. A nadadora Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a competir em uma Olimpíada. Foi em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Hoje, Luana é uma das herdeiras dessa tradição. Ela tem 19 anos e nada desde os 5 em Brasília. Desde 2010, conta com a ajuda do Bolsa Atleta e está batalhando para se classificar para as Olimpíadas do Rio. Duas vezes por semana, Luana acorda às 4 da manhã para começar a nadar às 5. Além desse treino da madrugada, ela nada todos os dias à tarde por 2 horas e meia. Faz fisioterapia, musculação, aula de espanhol e faculdade de relações internacionais. Com toda essa dedicação, não é difícil de acreditar que ela vai conseguir uma vaga para as Olimpíadas do Rio. Até agora eu estou classificada para o 4 por 100 livre. Então, em abril, eu vou ter uma competição no Rio de Janeiro, Maria Lenk, que eu tenho que conseguir segurar minha vaga, manter minha vaga. E se eu conseguir, eu vou para as Olimpíadas. É, Luana, estamos na torcida. E no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, uma turma de mulheres especiais também está treinando para os Jogos. Impossível é uma palavra que essas meninas não conhecem. Elas são atletas paralímpicas e superam limites todos os dias. Daqui dessas pistas de Brasília, já saiu até uma medalha de ouro. Foi da Adriele de Moraes que subiu ao pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto do ano passado. A Adriele começou a correr aos 15 anos, hoje tem 23, recebe o Bolsa Atleta e é atleta paralímpica com chances de ganhar uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio. É uma medalha de ouro, para mim foi emocionante, porque a primeira medalha internacional que eu ganhei, para mim foi muito bom, que venha muito mais ainda. E uma modalidade pouco conhecida é o esporte praticado pela Gabriela Almeida. Ela é atleta de biatlon de inverno, uma mistura de esqui e tiro esportivo. O sonho dela é disputar as Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul em 2018. Ela sabe que os amigos acham diferente não apenas ela ser atleta de esportes da neve em pleno Brasil, mas também ela ser uma menina que pratica tiro esportivo. Mas Gabriela sabe que, assim, está incentivando ainda mais mulheres a se aventurarem em caminhos não trilhados. No Brasil mesmo tem muitas poucas mulheres participando do esporte de inverno, e acho que até alguns esportes também, algumas modalidades, a gente vê muita escassez do sexo feminino. E ali eu estou com muito orgulho representando tanto os brasileiros como também todas as mulheres. E qual o recado dela para outras mulheres que também têm vontade de praticar esportes que até há pouco tempo eram considerados masculinos? Participe, porque isso vai mudar não só como físico, mas também a cultura. Vai mudar totalmente a nossa mentalidade. E ali a mulher se sente muito bem consigo mesma, porque a mulher tem muita preocupação com a saúde, o bem-estar. E isso traz muito bem-estar, isso traz prazer, alegria. E ali você está representando o nosso, vamos dizer, a bandeira feminina. É, lugar de mulher é realmente onde ela quiser.